Oi, queris! O vídeo de hoje é muito especial pra mim. Ele não vai ser sobre perfumaria, talvez um pouquinho, mas sobre duas palavrinhas que eu prezo demais. Relacionamento e gratidão. Eu queria falar muito com vocês sobre isso, porque quando eu comecei a fazer os vídeos, eu tinha uma vontade pessoal de passar o conhecimento que eu adquiri esses anos todos trabalhando na perfumaria e eu tenho um lado meio professorinha que eu preciso reconhecer e às vezes eu preciso pedir desculpas a vocês porque eu passo do tempo, faço vídeos um pouco longos, eu prometo caprichar um pouquinho mais o ano que vem. Mas eu tenho muita felicidade de ter encontrado no meu canal pessoas que amam perfumes tanto quanto eu. Passar o conhecimento é uma coisa. Agora, conversar com vocês, trocar ideias, ouvir as novidades que vocês trazem, gente, isso realmente não tem preço. E por tudo isso eu tenho muita gratidão. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo, que estão chegando no canal agora. O canal é muito recente, muito novo. Eu não estou visando que ele fique muito grande. Se ficar, eu acho que a gente vai ter que administrar esses nossos papos de uma outra forma, porque eu não quero perder esse relacionamento que nós estamos construindo juntos. Um relacionamento baseado um pouco no meu conhecimento, mas muito mais no amor que todos nós dividimos por perfumes. E no respeito por eles também. Por isso eu quero agradecer vocês, principalmente, que estão acreditando nisso, e estão gostando do que estão ouvindo, da forma como estão ouvindo. E quero agradecer também algumas empresas que têm me ajudado muito, porque quando a gente quer falar de perfumes, uma coisa é você falar das coisas que você tem, que você adquire, mas é muito difícil a gente comprar tantos perfumes nos lançamentos e de todas as marcas. Por isso eu quero agradecer especialmente a Eudora, a Clara Beluso, porque ela me deu um presente agora no final do ano, mandando todos os lançamentos dela, da Eudora. E que capricho, que perfumaria linda, da vontade de você usar, da prazer de você expor. Então, muito obrigada a Clara, a Eudora, por todo esse carinho, e por acreditar que o respeito que eu tenho pelos produtos deles vai se refletir através dos vídeos que eu fizer. Então, eu estou muito grata a tudo que vocês estão fazendo por mim. A Mary Kay, que tem sido muito fantástica, as pessoas da Mary Kay, a Chan, o Gui, a Fernanda, a Mari, tanta gente, a Flavinha, a Paulinha, muito obrigada, pessoas tão queridas. Eu adoro a Marca, eu sempre falo dela espontaneamente. E aí, acabo recebendo coisas deles também, né? Até Time Wise, gente. Que coisa mais deliciosa! Quero agradecer muito a Mary Kay por todo esse carinho que tem tido comigo também. E quero agradecer a todas as empresas, principalmente a Jivodan, a empresa onde eu trabalhei por mais de 20 anos, porque ainda me apoia, me ajuda com informações, com fragrâncias. E a mais recente, queridinha do meu coração, a IFF, que tem me ajudado muito, colaborado com fragrâncias também, porque são empresas que constroem fragrâncias, são casas de perfumaria que trabalham em conjunto com os clientes para trazer essas belezas, as inovações, as fragrâncias tão ricas e lindas para a gente. Então, eu quero agradecer imensamente essas empresas e espero poder continuar com essa colaboração no próximo ano. Gente, eu falei de relacionamento, porque nós estamos construindo esse relacionamento que é baseado nesse amor pela perfumaria e no respeito por ela. E eu quero contar com vocês para o próximo ano. Sei que agora se aproximam as férias, se aproximam as festas. Espero que todos vocês se divirtam, estejam ao lado das pessoas que vocês mais amam, seja viajando ou seja aqui. E viajando ou em casa, que me acompanhem, porque eu estarei toda semana, duas vezes por semana, no canal, no YouTube, para falar com vocês sobre fragrâncias. Eu não quero só ficar falando. Eu sei que o vídeo é meu, mas a participação é de vocês. Então, venham comigo. Muito, muito obrigada por todo esse prazer que vocês me dão de conversar e de falar comigo todas as vezes. Agradeço demais isso e espero continuar com cada um de vocês. E espero que o canal cresça, mas cresça somente com pessoas que amem tanto perfumes quanto nós. porque a gente quer continuar esse relacionamento íntimo e maravilhoso. Quem não gosta de um relacionamento íntimo e muito bom? Eu adoro. E acho que vocês também vão levantar a mão, né? Então, espero vocês toda semana no canal. Um beijo grande e feliz ano para vocês. E aí E aí E aí Obrigado.